Opa, beleza? É nóis de novo! Mais um videozinho do canal, vou montar uma bicama aqui, bicama riveira Vou deixar a imagem dele aqui, pra vocês verem Uma bicama riveira, beleza? Já começa destrinchar na caixa aí, eu vou mostrar aqui e separar as peças, beleza? Pra começar você só vai separando as peças, tá? A gente abre a caixa, já abre aqui as ferragens, rodinhas, parafusos E a gente vai encostando as peças, tá? Depois a gente vai identificando já Então é isso que eu vou fazer aqui, separando aqui Vamos lá gente, aqui eu tenho pouco espaço, tá? Então como eu tenho pouco espaço, o que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro a parte de baixo aqui, a cama auxiliar Tá? Então eu vou começar pelo procedimento, eu tá? No meu caso, tá? Não, essa aqui é a parte de cima Eu vou começar pelo procedimento 8 Vou começar pelo 8 aqui, tá? Porque essa aqui é a parte de baixo, tá? Aqui ele pede essas ripas aqui, ó, número 10, tá? Número 10 Aqui, ó Veio 3 marcadas, número 10, tá? E 2 não Aqui, que é uma outra, que é a parte de cima, veio o número 9 Não veio nada marcado Nem do outro lado Pra você identificar Ó, esse aqui é o 10 Tá? O 10, ó Ele tá maior Ele é maior que o 9, tá? Então, é só você comparar Um do lado e do outro Você vai ver que vai estar tudo o mesmo tamanho Aí você já identifica o 10 E qual que é o 9, ó Os 9 tá tudo um pouquinho menor que esse aqui, ó Ó, porque eles é tudo iguais, né? Só muda um pouquinho o tamanho aqui, ó Então você já identifica o 10, ó Então temos aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, número 10, tá? A gente vai começar aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, tá? E 2 dessas a gente vai pôr as rodinhas Essas rodinhas aqui, tá? Que é a parte de baixo aqui, ó Tá, ó Eu já mostro aqui Você vai usar Esse parafuso aqui, tá? Olha, lembrando que é Aqui é pra um Pra cá Ó, e o outro Pra lá, tá? Beleza? Aí eu vou usar Parafusadeira, tá? Facilita bastante Mas se você tiver Na chave normal Vai dar um pouco mais de trabalho Mas consegue, tá? Então é só Vai fazer mais esforço Mas se tiver Parafusadeira Melhor ainda, tá? Então eu vou Parafusar aqui, ó Tem segredo Esses dois buraquinhos aqui, ó A gente coloquei aqui, tá? Ó Depois vai virar, né? Gente, se vocês sentirem necessidade Ó Eles mandam esse parafuso, né? Pra fixar aqui, ó Mas se vocês sentirem necessidade Mas aí não pegam O daqui Do a ferragem do saquinho, tá? Pega um parafuso De vocês a parte Tipo, aqui, ó Eu mando com o potinho Parafuso Se quiser, ó Troca o parafuso Coloca um parafuso maior Que aqui tem espaço, ó Tá? Se quiser deixar mais Reforçadinho, tá? Outra de quem Se vocês quiserem Pode trocar esse parafuso também, ó Ó Pode deixar o maior Se quiser Beleza? Gente, vamos pegar agora Essa aqui, ó Número 8, ó Que é esse aqui Ele é mais fininho, tá? E também tá aqui Marcado, ó Número 8, tá? Tá? Tem acabamento Acabamento de um lado Outro lado não tem acabamento E vai essas cavilhas aqui, ó E agora vamos pôr as madeirinhas Aqui dentro, ó Usa martelo, tá? Então dos dois lados Nas duas madeiras, tá? Beleza, gente? Então eu coloquei lá a cavilhinha Que é aquele Número 8, tá? Aqui, ó Então vai ficar um em cada ponta, tá? Então você já vê que vai organizando, ó Deixei um ali Deixei outro aqui Aí vou pegar os outros aqui, ó Os números 10 aqui Tá? Aí a gente vai pôr agora a madeira atrás E a madeira da frente A madeira da frente Número 7 E a madeira de trás E número 6 A número 7 É uma dessas três aqui, ó Que é a da frente, tá? Então é a média, tá? Tem essa menor Tem essa maior E tem essa média aqui, ó É essa aqui, ó Média, tá? Ó, aqui no meu caso Tem um número, tá? Número 7 Lembrando que eu tô montando A cama auxiliar, tá? A cama de baixo primeiro Por conta do meu espaço aqui É, porque depois fica mais fácil De encaixar Eu deixo ela em pé aqui E depois eu encaixo ela embaixo Da cama normal Tá? Então, ó Aqui a parte da frente, tá? Eu já deixo os buracos pra cá E a parte de trás É esse aqui, ó Que não tem acabamento, ó Tá? Vocês vão ver que só tem Acabamento só na parte de cima Aqui, ó E ele tá escrito aqui, ó Número 6 Tá? Deixa esse acabamentozinho Pra cima, tá? E os furos E os furos pra cá Tá? Que agora a gente vai parafusar Então Você vai levantar aqui, né? Ó Acabamento pra cima, tá? Esse acabamento pra fora Tá? Você vai encaixar ali E agora vamos parafusar Então qual parafuso a gente vai usar? Aqui tapadinho o parafuso Ó Um parafuso ó Parafuso ó Você vai ver que tem dois modelos aqui de chip, ó Esse e esse Tem um menor E um outro maior Nós vamos usar aqui o menor, tá? Parafuso ó Menor Esse aqui, ó Que é o menor que esse aqui, tá? Então esses aqui, ó Tá? Então não tem segredo Não tem segredo Vamos parafusar lá, né? Tá? Parafusado Mesma coisa aqui, ó Vai encaixar ali no buraquinho, né? Também não tem uma marcaçãozinha aqui, ó Tem um furinho aqui Você vai colocar o parafuso aqui E você vai vir direitinho lá, ó Pra poder parafusar E depois as rodinhas, né? Também a mesma coisa As rodinhas é na ponta, né? Tem um aqui E outro Deixa eu deixar na posição correta aqui Tá? Então as rodinhas Vai ficar Aqui E aqui O que não tem rodinha Vai ficar aqui Outro no meio Outro ali na ponta, tá? Agora não vai ter segredo Só parafusar Só na hora das rodinhas Provavelmente você vai ter que levantar um pouco o móvel assim, ó E parafusar Quando as rodinhas vão ficar mais altas aqui Você também pode parafusar primeiro Essas rodinhas E depois vir no outro, tá? A ordem não vai importar, tá? O que eu tô fazendo aqui Pra ficar um pouquinho mais fácil Esse aqui tem as rodinhas Eu tô deixando por enquanto de lado Tô deixando de lado Que depois Eu ainda não dei um bom aperto final E depois eu só giro aqui, ó Primeiro eu vou parafusar tudo Né? Os dois lados E depois eu giro A gente ficou assim, tá? Agora o que que vai Ó Se você pegar com a Você vai ver que vai mexendo Mas você aperte O que vai É na hora que você pôr o estrado agora Que vai dar estabilidade Nessas peças, né? Que as zipas aqui, ó Tá? Então agora eu vou pôr aqui São cinco, tá? Cinco Aqui também não tem muito segredo, tá? Você vai alinhar mais ou menos, tá? Dá umas distâncias, ó Se quiser Pega uma trena Tá? E agora prego, tá? A gente vai martelar os pregos aqui Então o que que eu faço, ó Eu bato um prego aqui Eu prego Marco essas distâncias, né? Melhor Tento alinhar aqui também, tá? Aí o que que eu faço? Eu vou, eu prego aqui E depois eu vou pra cá Que ainda se eu precisar fazer Algum ajuste pra cá Ainda consigo Eu já já mostro Vou pregar lá Aí eu vou mostrando aqui O que que eu faço? A gente preguei aqui, tá? Tá E agora, ó Tá desalinhado aqui Mas agora eu só vou alinhando, né? Aqui Ó Aí eu já prego aqui E prego aqui Eu já vou alinhando os outros E vou pregando Aí depois eu prego ali, ó Geral, tá? Então é isso que eu vou fazer agora Esses preguitos aí Ó, gente Já preguei tudo aqui Então terminei a parte De baixo, tá? A cama auxiliar Tá? Então eu vou deixar ali em pé Aqui algum cantinho E vou começar A estrutura A parte da cama de cima Tá? Então eu já mostro aqui A princípio Eu já vou começar por aquele, né? Ó Que é os Os dois lados da cama aqui Esse e esse E lá embaixo Também já vou pôr a sapata Essas sapatinhas aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui Eu já vou adiantar pra vocês Cadê? Cadê? Aqui Aqui, ó Tá? Duas, tá? Na parte de baixo Daquelas ali, ó Na parte de baixo Tá? Um preguinho Se você achar É esse preguinho menor Aqui, ó Com esse preguinho menor Aqui, tá? Se vocês não achar O parafuso O prego Menorzinho Ó, esse aqui eu usei Maior, ó Não tem problema Tá? Só dar uma marteladinha melhor Pra ele não ficar pra fora Tá? Não tem problema Aqui, ó Não pode ficar A cabeça aqui Mais pra cá, né? Só dar uma marteladinha Pra ele entrar um pouquinho mais Tá? Ó Aqui primeiro É Já vou deixar De um lado E do outro, tá? A parte mais alta Pra trás, tá? Você vê que tem A parte mais alta Pra trás Beleza? E agora Ó Você vai pegar agora Essas aqui, ó Deixa aqui Posicionada Posicionada, né? Tá? Vou ir posicionando aqui Agora Essas zifras aqui Uma aqui atrás Uma aqui na frente Ó E sobrou Essas duas aqui, ó Tá? Você vai pegar Essa maior aqui, ó A maior É a parte de trás, tá? Deixa eu colocar aqui Tá? Maior na parte de trás Esse menor na parte da frente Que agora A gente vai juntar Esse com esse Junto com aquela ripa Vai usar Esse parafuso maior Aqui agora, ó Eu vou Eu vou me organizar aqui Colocar no Suporte aqui Pra mostrar melhor Pra vocês aqui Ó Lembrando que esse aqui Ó O furo Mais pra baixo, tá? Tá vendo que aqui tem Quase quatro dedos Trezeiro E aqui tem bastante espaço Ó Dessa parte pra cima Dessa parte pra baixo Tá? 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 Então o mesmo parafuso Vai passar pelo Por esse Por esse Pra chegar Nessa ripa, tá? Deixa eu fazer aqui De novo Tchau 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 Tá, gente? Então é isso, tá? Ó Um Ó Tem um lá ainda, tá? É um Dois Três Quatro Cinco Aqui Depois Aqui Nós vamos Pôr aqui Ó Aí E depois Tem essas madeirinhas Pôr aqui Nessas laterais, tá? Ó Tá? Então vamos pôr ali Do outro lado Lá também vai madeirinha Tá? Então Vou Parafusar Essas ripas aqui, tá? E já vou Parafusar lá também É o mesmo procedimento Tá? Não muda nada Gente, não sei se eu falei Já esqueci se eu falei ou nenhum É esse parafuso maior agora, tá? Isso aqui, ó É esse aqui maior, tá? É o grandão Não lembro se eu falei Ó, gente Se vocês sentirem uma dificuldade Vou dar uma outra dica aqui Ó Comecei ali, ó Só que eu não dei o aperto final Ainda dei uma folga Porque eu posso ir encaixando Esses outros Com folga E depois eu vou apertando Geral, tá? Ó Posso fazer ele igual ali, ó Ó Ainda não apertei Mas eu só parafusar um pouco Pra mim ter como olhar ali também depois, ó Aqui ele tava mais fácil Esse aqui é maior Então eu tô deixando um espacinho ali E vou marcando Parafusar um pouco E depois eu aperto No aperto final Ó Ó Parafusei, tá? Ó Já coloquei as madeirinhas ali também Lá também Não sei se vai dar pra ver aqui Ó, tá? Duas Ali também tá a madeirinha Tá? Agora vamos Vamos parafusar As duas laterais aqui Ó O preguinho menor, tá? O preguinho O parafuso grande Foi todos aqui E agora você vai usar Aquele parafuso menor Tá? Aqui não tem segredo Eu vou um lado aqui Eu pego com uma mão Levanto aqui Vou posicionando aqui Ó Lá nos buraquinhos Essa primeira etapa Vai ficar de lado mesmo, tá? Essa parte aqui, ó Ó Pra deixar preparado aqui Tá? Posso encaixar Enquanto isso A outra mão tá segurando aqui, tá? A outra mão, ó Fica a outra mão aqui Que eu vou encaixando Agora encaixou Mesma coisa do outro lado, tá? É a mesma coisa, ó Então você pega Com uma mão Opa Opa É a mesma coisa, ó Vou pegar com uma mão Levantar Encaixar lá nos buracos E parafusar, tá? Ó Já parafusei Parafusei Agora vamos pôr aqui A zipa aqui Com o estrado, né? Esse aqui não vou explicar Porque é o mesmo procedimento Lá da cama de baixo, tá? É igualzinho, tá? Você vai fazer a mesma coisa E depois eu dou A última dica final aqui Então pregui aqui, tá? Coloquei os pregos Agora Peguei esses adesivinhos aqui, né? Bolinhas assim, ó É só Colocar aqui, ó Tampar os parafusos, tá? Esse acabamentozinho final Isso aqui que vem É tipo uma borracha Algum canto aqui, ó Se vier aqui A numeração O número marcado Você vem e apaga Aquele númerozinho, tá? É só isso Qual outra dica que você pode Se de repente você está com uma cama Você tirou Bom Você tirou uma cama dessa Com estrado Antiga, velha Sei lá Para montar essa Pega as outras Rivas dessa aqui, ó Da sua cama velha E prega aqui no meio, ó Aqui no meio Você vai reforçar bem E a parte de baixo também Você pode fazer Para reforçar Também, tá? É uma Para durar mais Sua cama, né? Uma dica aqui Sua cama velha Pega esses aqui, ó Que está da sua cama antiga Se você tiver Pega aqui no meio, ó Pode fazer isso Também, ó Deixar muito top E reforçado Para a cama de baixo também Ah, e na cama de baixo As rodinhas, né? Você pode comprar Rodinha a parte Mas tem que ser igual, tá? E colocar nas outras madeiras Nas outras pontas Lá embaixo Para ficar mais reforçado Também Outra dica Que você quiser fazer, tá? Para reforçar mais Sua cama Para durar mais Tá bom? Ah, peraí Ah, eu vou finalizar aqui Depois eu já mostro A cama aqui embaixo Também, tá? Mas é isso aqui As bolinhas Enquanto isso Enquanto o vídeo Me mostra aqui Já deixa o like aqui Se inscreva aqui no canal Compartilhe os vídeos Valeu? Só faltou isso aqui Agora eu vou pôr ali Valeu Fui Wish you like Tchau 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 Tchau